Eduardo era um estudante de engenharia que morava em São Paulo. Ele sempre sonhou em conhecer Brasília, a capital do Brasil, e ver de perto as obras de arte da arquitetura e do urbanismo que ele tanto admirava. Ele aproveitou as férias da faculdade para realizar seu sonho e comprou uma passagem de avião para Brasília. Mônica era uma médica que trabalhava em um hospital público em Brasília. Ela era apaixonada pela sua profissão, mas também gostava de aproveitar seu tempo livre para se divertir e relaxar. Ela adorava ir ao Parque da Cidade, o maior parque urbano da América Latina, onde ela podia fazer caminhadas, andar de bicicleta, patinar ou simplesmente contemplar a natureza. Um dia, Eduardo e Mônica se encontraram no Parque da Cidade. Eduardo estava andando de bicicleta pela pista de 10 quilômetros que circundava o parque, admirando as paisagens e as atrações do lugar. Ele viu um lago artificial com pedalinhos, um parque infantil com brinquedos coloridos, um cartódromo com carros velozes, um centro hípico com cavalos elegantes e muito mais. Mônica estava patinando pela mesma pista, ouvindo música no seu fone de ouvido e sentindo o vento no seu rosto. Ela viu Eduardo se aproximando na direção oposta e achou ele bonito e simpático. Ela sorriu para ele e ele retribuiu o sorriso. Eles passaram um pelo outro e continuaram seus percursos. Mas algo aconteceu que mudou o destino dos dois. Eduardo se distraiu com uma escultura da cifra da música Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana, que ficava na praça do estacionamento 10 do parque. Ele não percebeu que estava saindo da pista e entrando na grama. Ele perdeu o equilíbrio e caiu da bicicleta. Mônica ouviu o barulho da queda e olhou para trás. Ela viu Eduardo caído no chão, com a bicicleta ao lado dele. Ela se preocupou com ele e voltou para ver se ele estava bem. Ela tirou o fone de ouvido e perguntou. Você está bem? Se machucou. Acho que não, só ralei um pouco o joelho, disse Eduardo, meio sem graça. Deixa eu ver, eu sou médica, disse Mônica, se agachando ao lado dele. Ela examinou o joelho dele e viu que não era nada grave. Ela pegou um lenço na sua mochila e limpou o sangue. Ela colocou um curativo no machucado e disse. Pronto, já está melhor, mas você precisa ter mais cuidado, por que você saiu da pista? Eu me distraí com aquela escultura ali, disse Eduardo, apontando para a praça. Ah, aquela é a homenagem aos personagens da música Eduardo e Mônica, você conhece? Claro que conheço, eu adoro Legião Urbana, é uma das minhas bandas favoritas. Sério? Eu também adoro Legião Urbana, é a minha banda favorita. Eles se olharam nos olhos e sentiram uma conexão. Eles perceberam que tinham algo em comum e ficaram curiosos para saber mais um sobre o outro. Eles começaram a conversar sobre música, sobre suas vidas, sobre seus sonhos. Eles descobriram que eram muito diferentes, mas também muito parecidos. Eduardo era de São Paulo, mas estava em Brasília a passeio. Ele queria conhecer a cidade que ele tanto estudava na faculdade. Ele era fascinado pela arquitetura moderna de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, pelo plano piloto em forma de avião, pelos monumentos históricos como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto e outros. Mônica era de Brasília, mas tinha viajado pelo mundo todo. Ela tinha feito intercâmbio na Europa, na Ásia, na África e na Oceania. Ela era apaixonada pela diversidade cultural e natural do planeta, pelas diferentes línguas, costumes, religiões, paisagens e animais que ela tinha conhecido. Ela tinha muitas histórias para contar sobre suas aventuras. Eles se interessaram um pelo outro e resolveram continuar o passeio juntos. Eles andaram pelo parque, se divertiram nas atrações, tiraram fotos, riram, se abraçaram. Eles sentiram uma atração mútua e se beijaram. Eles se apaixonaram. Eles trocaram seus números de telefone e combinaram de se ver de novo. Eles saíram do parque felizes e animados. Eles não sabiam o que o futuro reservava para eles, mas eles sabiam que tinham vivido um dia especial. Eles tinham encontrado o amor no parque da cidade.